O folheto promocional é otimista quando diz Barretos é um ótimo lugar para investir. O folheto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico traz dados sobre a população, 120.638 habitantes, segundo a estimativa de 2017 do IBGE. Dados sobre a saúde, a educação e a indústria são positivos. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, por exemplo, está acima da meta nacional. E os últimos dados informados pela FIRJAN, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, relativos ao ano de 2016, são ainda mais animadores. Barretos aparece na 26ª posição entre 5.561 municípios pesquisados e na 18ª posição entre os 645 municípios paulistas. A FIRJAN avalia o desempenho em três áreas, emprego-renda, educação e saúde. Os dados são levantados pelos Ministérios do Trabalho, Saúde e Educação. A gente serve como uma comparação, inclusive, porque às vezes a gente vive tanto os problemas locais também que você acha que tudo está perdido. E, na realidade, mostrando no cenário nacional e até estadual, o Barretos está muito bem nesses índices avaliados pela pesquisa, que é saúde, educação e a parte de emprego e renda. E essa pesquisa se baseia em dados dos Ministérios correspondentes? Justamente. São informações que são fornecidas para os Ministérios e a FIRJAN faz a compilação de todos esses dados e comparação entre os municípios. Então, isso nos dá um norte de como nós estamos, tanto a nossa evolução ano a ano, que essa pesquisa é de 2016, o ano base, que soltou agora, mas também como a gente pode comparar com outros municípios. Com o índice variando de 0 a 1, Barretos obteve valores de 0,9579 na educação, 0,9116 na saúde e 0,7332 em emprego e renda. De maneira geral, o estudo mostra que o índice médio de desenvolvimento no país sofreu quedas em 2014 e 2015, voltando a crescer em 2016. Você compara no gráfico ali, que mesmo num momento difícil, onde a crise impactou também as prefeituras, o Estado, porque a arrecadação de imposto cai também, mas mesmo assim conseguiu ter índices melhores ano a ano. A única parte que ficou um pouco deficitária é a parte de emprego e renda, que realmente, por conta da crise, a gente acabou, isso todo o país sofrendo com isso, mas que já mostra alguns sinais de melhora. O maior prejuízo nos anos estudados pela Firjan, e também em 2017 e 2018, foi com relação ao desemprego. O secretário municipal de desenvolvimento econômico acredita que a reforma trabalhista pode ajudar na recuperação de postos de trabalho. A gente vive a legislação, quando foi criada, foi um momento importante, onde preservava bastante a questão do funcionário, e hoje uma liberdade, porque, assim como nós estamos comparando Barretos aqui com os municípios do Brasil e do Estado de São Paulo, a competitividade, hoje, nosso concorrente não é nem essa região, é o concorrente lá fora, quer dizer, a gente pega, de repente, um frigorífico nosso aqui, que disputa o mercado exterior. Então, é importante que o Brasil se adeque a essa realidade, para que a gente possa ter uma competitividade, e isso vai gerar mais empregos, com certeza. Obrigado. 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 Obrigado.